Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de dois anos para baixo. Exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Ele nasceu para dar dignidade plena para toda a vida humana. Mas hoje nós nos voltamos para a vida humana massacrada, para a vida humana negada, para a vida humana que está sendo humilhada e perseguida. Nós hoje procuramos meditar nas crianças inocentes que o tirano Herodes procurou estipar, eliminar e matar. Porque na verdade ele queria matar Jesus, porque matando Jesus estaria matando o Senhor da vida. No lugar de Jesus morreram crianças inocentes. E hoje nós nos voltamos para os tempos em que vivemos, onde crianças continuam a morrer. Crianças que morrem e são assassinadas no ventre de suas mães pelo crime do aborto. Crianças que não têm direito a viver, nascem, são vítimas da fome, da guerra, da perseguição e do descaso humano. Crianças que são vítimas de doenças, do pouco caso e da soberba humana. Nós hoje queremos meditar como é que nós estamos se preocupando e cuidando da vida humana em todas as suas etapas. Desde aquela que foi concebida no ventre da sua mãe ao idoso, que muitas vezes está ali, parece que leva uma vida sem sentido e que muitas vezes é esquecido, largado e apressado até a sua morte. Ele veio para resgatar a vida e dar o verdadeiro sentido e valor para a vida humana. Não podemos ficar apenas focados de uma forma mesquinha na nossa vida pessoal, individual e esquecer que a vida humana está sendo atacada. Que milhões por este mundo afora estão sendo ameaçados de viver e de existir. Salvemos nossas crianças, cuidemos de nossas crianças, cuidemos da vida desde o momento em que ela é concebida. Que sejamos cada vez mais promotores da cultura da vida. E de todas as formas, não permitamos que a cultura da morte, ela esteja sendo semeada no meio de nós e entre nós. Cuidemos das crianças e das vidas que nasceram, que vieram ao nosso meio. Não podemos mais permitir que crianças morram de fome, que crianças passem fome. Seja em nossa cidade, em nossos bairros, seja em situações muito periféricas de nosso país, do nosso continente e do mundo em que vivemos. As razões que levam tais crianças a estarem expostas a tais misérias são muitas. Mas enquanto as discussões não chegam a um acordo, salvemos as nossas crianças. Não permitamos que nossas crianças sejam exploradas, sexualmente falando, materialmente falando, no mundo em que nós vivemos. É preciso salvar a vida, resgatar a vida, cuidar da vida e cuidar da dignidade da vida humana em todas as etapas que ela esteja. Não permitamos que a cultura da morte, que a cultura da exploração continue maltratando a vida humana. Jesus veio, não foi somente para que eu e você tenhamos vida, mas ele veio para que eu e você tenhamos a vida nele e resgatemos a vida humana em todas as situações. Onde houver uma vida humana pulsando, no ventre de uma mãe, no leito de um hospital, ou talvez largada e esquecida numa esquina da vida, é preciso que resgatemos, valorizemos e salvemos essa vida. Deus abençoe você.